Essa aqui é uma oportunidade para derrubar com a concorrência Brava Motors Kawasaki. Fala daí, Ricardão! Então, Marcio, isso mesmo, estão trazendo essa super promoção hoje. É uma Kawasaki, uma Versi 650, uma super promoção. Essa moto estava no preço de R$ 31,900, hoje tu leva ela por R$ 25,900. Numa super condição, uma pequena entrada em 24 parcelas sem juros. Isso mesmo, sem juros, tá? Aí para você passear, fazer sua viagem tranquilo, tá? A sua disposição aí até o final do mês, tá? Olha só, então é desconto e entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. E barbada com os pneus. Isso aí, Marcio. Então, toda a linha de pneu até o final do mês, até dia 30 do 4, com 20% de desconto à vista, tá? Toda a linha com 20% de desconto. Correndo! 3, 3, 4, 8, 10, 20, na Oswaldo Reis, 3, 4, 5, 5. Brava Motors Kawasaki, aproveita!